O Coração de Criança O que passou por meu sonho Sem dizer adeus Fez dos olhos meus vou chorar Mas sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança Não é só lembrança De um vulto feliz De mulher Que passou por meu sonho Sem dizer adeus Fez dos olhos meus vou chorar Mas sem fim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Meu coração vagabundo Quer guardar o mundo em mim Que pedi-se A vida Que pedi-se Que pedi-se Que pedi-se A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL